Olha só, agora a gente fala de uma lista, de uma lista em que aparecem 12 homens. 12 homens. Não é uma lista de faroeste. Para a Justiça Mineira, eles não poderiam estar em liberdade. São os criminosos mais procurados em todo o estado de Minas Gerais. Três são de cidades das regiões Leste e Nordeste. Na lista dos 12 criminosos mais procurados no estado, alguns são da região Leste. Eduardo Lourenço Marques, de 30 anos, conhecido como Dudu, tem condenação de mais de 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo. Ele é líder de uma organização criminosa atuante em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, foi condenado a mais de 70 anos de prisão, com pena remanescente de mais de 61. Ele responde por homicídio qualificado, furto, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo. É atuante em municípios da região do Alto Vale do Jequitinhonha. É considerado violento, agressivo e perigoso. Condenado a quase 30 anos de prisão, Ângelo Gonçalves, de Miranda Filho, de 41 anos, conhecido como Anjinho, ele é procurado por homicídio, extorsão, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele tem envolvimento com os crimes em Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, e região metropolitana de Belo Horizonte. Os órgãos de segurança pedem apoio à população, caso saiba do paradeiro desses foragidos. É fundamental que a população de todo o estado, esse é um programa por todo o estado, indivíduos que possuem relações com todas as regiões, participem. Então nós pedimos o apelo da população do interior do estado, que use o 8.1, diz que denuncia o unificado, para auxiliar as forças de segurança na captura e na responsabilização criminal desses criminosos. Esta é a sexta edição do programa Procura-se, lançada nesta quarta-feira pela Sejusp. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, em parceria com outros órgãos. Nesta edição agora são 12 alvos importantíssimos para nós aqui no estado de Minas Gerais, que são pessoas ligadas a facções criminosas, a comando de facções criminosas. Então o lançamento deste programa é extremamente importante aqui para o estado de Minas Gerais. Com esta sexta edição, a Polícia Civil já está, desde a primeira edição, pertence já ao programa Procura-se. E nessa sexta edição, viemos de novo em auxílio com as nossas agências de inteligência no combate à violência e identificação dos autos prioritários estabelecidos pela Justiça, trazendo aí uma maior tranquilidade e segurança para a nossa sociedade e minha. Segundo a Sejusp, dos 12 procurados em Minas Gerais, alguns fazem parte do Comando Vermelho, que é uma das maiores organizações criminosas do país. Outros são membros do PCC, o primeiro Comando da Capital, e até no Novo Cangaço, as quadrilhas que atacam instituições financeiras de cidades do interior. O programa Procura-se foi lançado em 2011 e, de acordo com a Sejusp, a Justiça conseguiu efetuar 83% das prisões aos criminosos que integram a lista de faragedos. E as forças de segurança pública querem obter resultados positivos nesta sexta edição. No entanto, cartazes com nome e idade dos criminosos serão colocados em pontos estratégicos. Nós realizamos a impressão dos cartazes que serão afixados em pontos estratégicos de grande circulação da população. O canal oficial para a população realizar a denúncia é 181, nosso disco de denúncia unificado, que conta também com a presença de todas essas forças aqui, com os nossos analistas treinados para garantir o nome de marco do cidadão, não permitir nenhuma hipótese de sua identificação. E nós realizamos esse apelo, porque nas últimas edições a participação da população foi muito decisiva para essa captura, com informações de ação de vírus com ordens judiciais de prisão.